Krakenel, seleção mundial anunciada, o nosso camisa 10 está convocado. E nessa reta final de carreira, Krakenel só pensa em conquistar o título que nos falta, Libertadores e quem sabe o Mundial de Clubes. Temos aí pela frente o La Luz, é o adversário das oitavas da Liberta. Liberta essa aqui de momento tem Krakenel na segunda posição dos artilheiros com 4 gols marcados. E o estádio do Beira Rio é o palco desse primeiro encontro. Vamos tentar fazer o dever de casa, vamos jogar muita bola que a gente não vai ser eliminado como no ano passado. E para você que está curtindo a série, saiba que o primeiro link aqui abaixo na descrição tem uma lista completa com os melhores patches, option files do mercado. Tem para EA FC24, para PES 2013 e PES 2017, os option files para a galera dos consoles. E obviamente esse super patch que é o mais atualizado e completo para PES 2021. É o Google's Patch, você leva o jogo junto, tem essa opção e ainda por cima, comprando por esse link tem alguns outros benefícios. Como suporte via WhatsApp, tutorial em vídeo e pode me chamar lá no Instagram se você tiver alguma dúvida. Bora para dentro, já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro também desse canal para você ajudar o nosso projeto aqui de seguir em frente, continuar criando aí esses super patchs para vocês. E obviamente você ainda tem acesso antecipado a todos os próximos vídeos do canal. Bora lá então rapaziada, naquele esquema já tem Krakenel passando, pediu, bateu e guardou. Tem bola na rede, tem gol do Internacional. Krakenel rapaziada. A jogada vem, a gente nem precisa dominar né, o moleque já bate de primeira sem chance para o goleiro. Aí tem chegada do Laluz, o time da Luz vem para o ataque achando espaço, cadê mano? Ai ninguém marca nesse time, os caras só acompanharam e meteram aí o gol do empate. Tem jogada rapaziada, tem bola ali no Krakenel, Krakenel ajeitou, tomou uma pancada, vai para a batida. Falta para a gente, tornei aí, é uma boa chance para o Krakenel e o maluco está com a camisa 1. Tomou ela do goleiro, vai quietou a Krakenel, ajeita essa para a batida perfeita, com desvio na barreira. Ai o goleiro não ia chegar velho, se não pegasse na cabeça do camisa 1. Cara que fez a falta esse rei de mil depois salvando essa. Vem Krakenel na cobrança, meteu ela na baguncinha, defesa ali, tira o Krakenel, tá do lado, tô contigo irmão. Deu ruim, falta de novo, vai vai, ai meu pai sagrado, toca essa bola. Segundo tempo, rapaziada, só bora. O Inter segue no ataque, bola cruzada, Krakenel de cabeça, o zagueiro salvou. E essa bola nem sai, hein, essa bola nem sai. Krakenel, tentou o elástico, mais jogada do Interzão. Krakenel encostando, pedindo, dominando, batendo com força, mas segue o empate. Vamos lá moleque, capricha essa, cruzamento, o Enervalência voltou ali para o chute. Ela tá viva, vem mais uma pancada e tá lá na rede, é gol do Internacional. Maurício vai para a galera, finalzinho do jogo. Tamo lá rapaziada, a gente tá muito vivo, não jogamos tão bem, o time não foi tão bem, né. Só um golzinho de frente, mas bora ver o próximo jogo. Krakenel eleita o craque da partida. E rapaziada, terminou as eliminatórias para a Copa de 2034. Olha só o que aconteceu, a gente ficou em segunda ali só perdendo no saldo de gols para o Chile, mas a Zebraça literalmente foi a Argentina. Lanterna isolada, cara, apenas 11 pontos a 9 do penúltimo colocado. Os caras estão fora da Copa do Mundo, vai o Chile, Brasil, Colômbia, Uruguai e o Peru vai disputar a repescagem. E o Krakenel chegou a inacreditáveis 97 de over. Tamo jogando aí na simulação, o brasileiro, o Inter, venceu agora na 18ª rodada, mas é apenas o 6º colocado. Mas tá embolado, né, 7 pontos aí da liderança. Senhoras e senhores, é a decisão, né. Valendo vaga aí para as quartas de final, Brasil representado pelo Inter, só sobrou a gente na Libertadores. Nenhum outro time brasileiro avançou para o mata-mata. O Krakenel disputando ali, valeu a vontade do moleque. Ele vai passando o lançamento até a namoração. Ih, rapaz, é agora. É para matar, é para matar. Ai, opa, sim senhor. Eu não podia ir mais para frente que estava impedido. Mas tem mais uma bola, ajeitou para o Krakenel. Eu perdi, eu perdi. Ai, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado de perder esse gol. Caramba, velho. O canto estava todo aberto. A gente chutou em cima do goleiro do outro lado. Só vamos, rapaziada. Só vamos, time. Krakenel soltou. Um bolão é para fazer. Pegou. Poderia ter tocado, né. Lá vem Krakenel aí para a cobrança do escanteio. Bola muito aberta. Vai sobrando para o Interzão. Kraken pediu. Bateu de primeira. Bateu bem, mas o goleiro estava ali. Tem bola, tem bola chegando. Tem Krakenel dominando. Já chegou. O goleiro vem saindo. Demorei, velho. Eu estou desperdiçando chances para o Inter. Essa bola aí, cara, com o Laluz indo para o ataque, deixando a gente com muito espaço. Não pode perder, velho. Não pode. Vai ter mais jogada. Vamos encostando. É naquele pique. Kraken passou. Pediu agora. Ai, de novo, cara. De novo. Como eu estou perdendo as chances ali. Eu puxei demais para o canto. Era mais para bater, velho. Vai na linha de fundo, Kraken. Tem marcação. Tem os caras chegando. E o Latera? O escanteio é nosso. Tem abertura de jogo. Tem Krakenel partindo para dentro. Tentou trazer para o meio. É o que ele faz. Consegue o passe. Agora o cara aqui dominou mal, né. A gente tocou na moral. Olha só. O goleiro quase saiu errado. Mais interzão. Olha o irmão do Angel Romero do Corinthians. Tem bola chegando. Tem Kraken. Tem Kraken. No travessão. No rebote. Enervalência. Ao menos isso, mano. E sem querer querendo. Valeu a assistência para o Krakenel, né. Porque a bola tocou no travessão. E depois o Valência botou lá na rede. Mas, mano, eu estou com muita sede ao bote. E nesse mata-mata, velho. Um lance assim de bobeira, esses gols que eu perdi nesse jogo, podem fazer muita falta. E senhoras e senhores, tem jogadinha aí do Laluz para empatar o jogo. Eu estou falando. O adversário é desconhecido, mas sabe jogar futebol. Vamos que vamos, cara. Esse placar está perigoso demais. O Laluz se mandou para o ataque e vai deixando um certo espaço. Mas, ah, eu estou morto, cara. Eu estou morto. E olha só que eles vão ter a bola do jogo. Dinei Ramirez. Meu amigo, tem que voltar para ajudar a Krakenel. Chega no carrinho ali. Desarmou na segunda. Chutou na terceira. Mostrou vontade. Passamos aí para as quartas de final. Mas, sinceramente, velho. Perdemos muita chance. E, rapaziada, dá um confere aí. Agora, no nosso confronto, quartas de final, Godoy Cruz pela frente. Tem a Universidade Católica e Colo-Colo, o Penharol e a América. E o Libertá, que estava no nosso grupo, passou e vai encarar o esporte em cristal. Estádio Malvinas Argentinas. Ah, Godoy Cruz. Brasil e Argentina. Vamos lá, rapaziada. Fazer o nosso papel. Resolver essa situação ali e jogar muita bola. Tem o primeiro lance. Krakenel já deu uma disparada ali para receber. Ela rente a linha lateral. Saiu não. Linha de fundo, aliás, né? Vai, Kraken. Vai, Kraken. Pintou bonito no talentinho. Linha de fundo. Cruzamento para o Valente. Aí o rebote. O rebote está com o Inter. Está não. A jogada é essa. Tem o chute de fora da área. Grande defesa do goleiro. Olha a bandeirinha. Nem sai daí, bandeira. Está até atrapalhando o Kraken. Vamos dominar, Kraken. Bora para cima, Kraken. Vai para lá que eu vou para cá. Vai, Kraken. Já pintou. Ajeitou. Caprichou. Entortou. Bateu. Guardou. Golaço. Que golaço do Krakenel. É gol do Internacional dele. E deu aquela provocada ainda na torcida, né? Pediu para gritar mais. Galera ali do Godoy Cruz vaiando o Krakenel nas arquibancadas. Sabiam, né? Tentaram fazer a nossa cabeça, mas estava concentrado, moleque. Jogadaça cortando ali no quadrado em X e batendo sem chance. Bora, time. Bora, time. Aí o Kraken. Já pedindo essa bola. Vamos, moleque. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Chegou a marcação. O Kraken pintou. Ajeitou. Para a canhota. Segura o homem. Segura o homem. Ele está o quê? Imparável. Krakenel. É gol do Internacional de Krakenel. O moleque é diferenciado. O moleque está embrasado. Veio cortando de novo. Cara, é estilo Arjen Robben. Corta para o meio e bate de canhota. Krakenel pediu para bater, hein, mano? Bater daqui, Kraken? Direta para o gol, Kraken? Direta para o golaço! O Red Street que é dele é gol do Internacional de Krakenel, molecada. O que eu vou dizer? O moleque está embaçado. Ele está embrasado. E nesse meio termo, o Godoy Cruz chegou para diminuir o prejuízo. Uma sapatada na trave. A bola sobrou para o próprio cara que chutou na trave. E ele fez uma tabela. Bora, time, bora. Krakenel tentando acompanhar a marcação. Vamos chegar junto. Vai, meu garoto. Uh, sobrou. Aí, bom passe. Vai, time, vai. Vai no corredor, Kraken. Acelerou a linha de fundo. É contigo, moleque. Meteu na bagunça para o Valência. Aí, Krakenel pode pregar ela direta para o gol. Ele bate mais uma. O goleiro, o goleiro. É do Internacional. 4x1. Krakenel na batida venenosa. E a sobra no camisa 5. E na moralzinha mesmo, cara, a gente vai passando o carro para cima do Godoy. Tem mais uma para o Krakenel. O goleirão pegou ali estilo futsal. Senhoras e senhores, tem bola ali. Tem Kraken acompanhando. Vamos fazer o corredor. Linha de fundo. Caprichou para o Valência. Sensacional. Bola sobra. Vem a batida. No cantinho. Na sobra de novo. O zagueiro faz o corte. Emoções até o fim. Godoy Cruz vai sendo amassado pelo Inter. E daí, Krakenel. Daí, Krakenel. Já ajeitou. Deu espaço. Soltou a bomba. Tem bola lançada. Tem Kraken para cima do Paulo Miranda. Daí, entortou, bateu na trave de novo. Ai, essa trave está salvando eles. Krakenel é lançado. Vai sair na cara do goleiro de Cavadinha. Sensacional. Massacre. 5, 4 dele. Um atropelo. Olha aí, jogou até golfe. Até jogando golfe, Krakenel. Mano, só vai, rapaziada. Só vai, rapaziada. Krakenel fora de série. Olha o domínio. Deu tempo da gente ajeitar e dar aquela cavadinha. Para acabar com a reputação do goleiro. Os zagueiros ficaram distantes. O Godoy se mandou para tentar a última bola do jogo. Só que a juizona aí da partida deixou mais esse lance. Krakenel leva a bola para casa aí. Pateamos, mano. Já era. Já era. Segundo jogo não dá para os caras, né? E aí no jogo da volta a gente jogou só em off mesmo, cara. O time venceu por 3x1. Krakenel deixou o dele. E vamos aí para as semifinais agora. E no meio dessa bagunça toda apareceu uma lista aqui de ofertas. O futebol europeu querendo o Krakenel de volta. E dessa vez é o Atlético de Madrid do Simeone. Cara, oferta de 233 milhões até 2038. O moleque está o quê, velho? Está naquele esquema, né? 2038 vai ter mais uma, duas copas. Caraca. Enquanto isso, no Brasileirão, a gente está na terceira posição, mas há um pontinho da liderança. Chegamos até liderar, mas aí o time deu uma caída. Vamos que vamos. Em busca do título da Liberta, a gente vai jogar semifinal. E quem sabe a decisão, caso a gente chegue. Então, mano. Primeiro link na descrição. Você adquire esse Super Patch para PES 2021 100% atualizado. Tem a versão que já vai com o jogo junto, caso você não tenha o PES ou seu PES seja pirata. Tem a versão lá que é Plus. Tem todas as DLCs para não ter nenhum erro, nunca mais crachar o seu save. Você vai jogar 20, 30 temporadas. E nesse único link, tem os Option Files também atualizadíssimos para a galera do PES 2020 e do PES 2021. Tem o jogo também. E os Option Files, como eu digo sempre, é para quem tem console, né? PS4 e PS5. Tem patch para PES 2013, 2017, EA FC 24 e muito mais. Estamos ficando por aqui. Estamos juntos sempre, rapaziada. E até a próxima. Prima! Ah!